Muito boa tarde a toda a audiência do Facebook e a todos os seguidores da página Apóstolo Hugo Zé da Costa. Eu sou Simão Bento, também discípulo do profeta Cacu Filipe e eu trago para vocês uma novidade. Hoje estou aqui com o apóstolo Deltamar Costa do Brasil, ele que está de viagem missionária para Angola e nós vamos então procurar saber um pouco dele sobre o seu objetivo aqui no nosso país de Angola. Apóstolo Deltamar, muito boa tarde. Muito obrigado, irmão Simão. Muito obrigado por nosso amor. Apóstolo Deltamar, gostaríamos então que o apóstolo explicasse à nossa audiência sobre o objetivo da viagem missionária do apóstolo aqui em Angola, visto que não é, é dito que Angola é um país rico e vários daqueles que são estrangeiros ao virem para Angola, não é, tem como objetivo ver a riqueza como diamante, o petróleo e coisas desta natureza. Então gostaríamos de saber, neste caso, qual é o objetivo da viagem missionária do apóstolo Deltamar Costa aqui para Angola? Muito obrigado, irmão Simão. Como eu disse, é um prazer estar aqui. Eu sou um brasileiro, como o irmão disse, Deltamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Cacu Filipe, também, pela graça de Deus, apóstolo do profeta Cacu Filipe no Brasil, recebi a consagração para ser um apóstolo profeta Cacu Filipe agora em 8 de julho de 2022. Isso é uma graça muito grande para uma pessoa que é pregar aquilo que Deus faz no presente. Esse é o primeiro ponto para nós falarmos, para entender a resposta que lhe darei, porque nós não somos pregadores da história, nós não somos pregadores de igrejas, que se levantam diante do povo com a Bíblia na mão, para pregar ao povo aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus disse no passado. Esse não é o nosso objetivo, nós não somos esse tipo de pregadores. Pregadores que vão falar com você e vão dizer, agora Deus vai falar, e quando você olha, Ele está a ler a Bíblia. E quem está lendo a Bíblia, o que Ele está fazendo? Está a ler a história. E o papel de ensinar a história deveria ser do Estado. E você vê que lá no Brasil tem uma matéria na escola, desde o primário, o ensino médio, que é a matéria de história. Então, os professores vão ensinar a história do Brasil, quem descobriu o Brasil, quem foi o primeiro presidente, como que se andou até chegar ao que o Brasil é hoje. E também pode-se contar a história da África, a história dos Estados Unidos, a história da Europa. Então, na matéria de história, os professores irão ensinar tudo o que relaciona-se à história. E também as escolas deveriam ensinar também a história sobre aquilo que Deus fez, por meio dos reis de Israel e por meio dos seus profetas, que também é história. E quando esses pregadores começam a pregar a história para dizer que as pessoas serão salvas pela Bíblia, ou pelo que a Bíblia diz, isto é uma inverdade, é uma loucura e é um abuso de linguagem. Um homem se levanta para pregar e diz que aquilo é evangelho, enquanto que evangelho é boas novas de salvação. É notícia nova e dizer o que Deus disse a Adão, o que Adão disse a Eva, o que a Eva disse a Adão. Isso não é boas novas, isso não é notícia nova, mas notícia nova é aquilo que Deus diz no presente por meio de um profeta. Levantar-se para dizer às pessoas o que Moisés fez, falar sobre os dez mandamentos de Moisés, as duas tábuas da lei, falar sobre os acontecimentos do monte Sinai, que o monte fumegava, foi relâmpago, trovões e tudo aquilo que se vê nos relatos de Êxodo. Isto é contar a história para o povo. Levantar-se para dizer que Elias foi um poderoso profeta e que profetizou não chover, que pediu para fogo descer do céu, multiplicou azeite da viúva, farinha da botija da viúva. É tudo, é todas essas coisas da história. E os pregadores se tornaram pregadores da história. E há um pregador no Brasil chamado Marcos Feliciano, que ele mesmo já disse lá nos seus testemunhos que ele é um contador de história. Nisso eu vou concordar com o Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, que no Brasil agora é um político, é um deputado federal. Ele disse que é um contador de história, um homem que é capaz de pegar histórias da Bíblia, enfeitá-las, dramatizá-las, como se pudesse fazer um filme. Ele dramatiza a história de José e faz as pessoas chorar com a história de José. Faz as pessoas se comover, faz as pessoas se arrepender. E eles levantam a mão para aceitar Jesus naquela igreja, aonde a tal história de José é contada. Eles pegam a história de Jesus, dramatizam ela e fazem as pessoas chorar, se arrepender, se comover dos seus pecados e assim por adiante. Isso é o que se vê nas igrejas. Agora, nós somos os verdadeiros pregadores que há sobre a terra. E quando você pergunta o meu objetivo em Angola, o meu objetivo é simples. É dizer a todos os habitantes da terra que Deus tem um profeta sobre a terra chamado Cacofli. O objetivo de um verdadeiro pregador não é arrecadar dízimos e ofertas para comprar os seus carros, os seus aviões, suas televisões, as suas rádios, construir as suas mansões e viver uma vida farta sobre a terra, como fazem Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Márcio Feliciano, Átila Brandão, Agenor Duque e todos os muitos, milhares e milhares de pastores, feiticeiros que estão no Brasil, assim como fazem os líderes religiosos que estão em Angola. Me dirijo agora aos angolanos e pergunto, quem é desses pastores em Angola que não arrecada dízimos e ofertas para construir os seus impérios sobre a terra? Recardam dízimos e ofertas para comprar os seus carros, as suas mansões, comem do bom e do melhor. Quando precisam de remédio, não vai na farmácia pública. Quando precisa de exame, não vai no hospital público. Os seus filhos não estudam na escola pública. E isso não é só em Angola, lá no Brasil é a mesma coisa. Mas um verdadeiro pregador vem com a mensagem de um profeta vivo. Um verdadeiro pregador lá no tempo de Jeremias, o Baruque, o filho de Nerias, ele não pregava as histórias de Moisés. Você não encontra no livro de Jeremias, nenhuma só vez, aonde o pregador Baruque, filho de Nerias, citou uma única vez o nome de Moisés. Você não encontra o Baruque, filho de Nerias, falando sobre as leis de Moisés, o mandamento de Moisés, as leis de Moisés, os preceitos e tudo aquilo que aconteceu no tempo de Moisés. Jeremias, o profeta, não vai relatar o que Moisés fez. Isso não existe no livro de Jeremias. Depois, um outro verdadeiro profeta se levanta, Isaías. E Isaías, assim como Cacofilipe, tinha os seus verdadeiros pregadores que pregavam o quê? Pregavam o livro de Isaías, a mensagem de Isaías. Falavam sobre as profecias de Isaías. Eles não falavam sobre Moisés, mas alguns filhos do diabo. Muito tempo depois de Moisés, de acordo, penso que João, no capítulo 8, versículo 29, diz que eles estavam lá para rejeitar Jesus e dizer que eram discípulos de Moisés. Diziam, você, aquele a quem Jesus havia ajudado, você é discípulo de Jesus, mas nós somos discípulos de Moisés. E eles pregavam a mensagem de Moisés. Depois, em Atos dos Apóstolos, está escrito que em todos os lugares, em todas as sinagogas, havia alguém que pregava Moisés. Como que isso era possível? Milhares de anos após Moisés, homens ainda pregaram sobre Moisés. O que eles deveriam pregar lá? A mensagem do profeta vivo do seu tempo. Em cada geração, Deus tem um profeta sobre a terra. E em cada geração, Deus dá verdadeiros pregadores para esse profeta. E eu poderia citar aqui, irmão Sinão, muitos exemplos de verdadeiros profetas, com verdadeiros pregadores que pregam o que Deus faz no presente. Eles vão dizer sobre os pecados do presente, os mandamentos de Deus do presente, as leis, as ordenanças, os preceitos. Vamos dizer a toda a humanidade qual é a vontade de Deus para o seu tempo. Isto é o que um verdadeiro pregador faz. E na minha vez, chegou a minha vez de ser um pregador. Vim para Angola para dizer a todos os angolanos que Deus está vivo. Deus não está preso dentro de um livro. Deus é muito grande, irmão Sinão, para estar preso dentro de uma Bíblia. Quando as pessoas dizem, Deus está na Bíblia. Deus fala pela Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus. Se você quiser ouvir Deus falar, abra sua Bíblia que Deus vai falar com você. Isto é uma loucura. É o sinal. É a evidência de que essa pessoa não está bem. Porque um livro não pode falar. Um livro não tem bobo. Um livro não pode se expressar. Um livro não pode nem mesmo responder uma pergunta. Um profeta mensageiro, de acordo a amostra em 7, é quem vem para revelar os segredos escondidos dentro da Bíblia. Segredos que mesmo não estão na Bíblia. Segredos que só Deus sabe. De acordo, penso que Deuteronômio 29, 29, diz que aquilo que está revelado pertence aos homens. Aquilo que está claro na Bíblia. pertence aos homens, diz Deus. Mas aquilo que está em segredo pertence a Deus. A amostra em 7 diz que Deus revela os seus segredos por meio dos seus servos os profetas. Se há um mistério no Apocalipse, quem vai dizer? Será que é o Edmarcedo, o Valdemiro, o Silas Malafaia, o Agenor Duque ou qualquer outro teólogo em Angola que vai estudar? Ler os livros de teologia para vir dizer o que significa tal mistério do Apocalipse? Deve ser um profeta para vir dizer. Deve existir um profeta sobre a terra. Então, os discípulos do profeta Cacoflip que estão aqui. São os verdadeiros e únicos pregadores de Deus sobre a terra porque foram enviados com o profeta. Então, quero concluir a sua pergunta para dizer que o meu objetivo, como você diz, eu fiquei sabendo que Angola é um país muito rico. Mas antes de sair do Brasil, até chegar aqui, eu não sabia que Angola era um país rico. Eu não sabia que milhares de estrangeiros vêm para Angola por causa dos diamantes, por causa do ouro, por causa do petróleo, por causa de muitos outros objetivos, da construção civil. Eu não sabia disso. Esse não é o meu objetivo. Mas eu vim aqui com outro propósito. Dizer às pessoas que a salvação de Deus hoje vem da água. Precisamente da costa do Apocalipse. Precisamente de catar de chile de um homem chamado Cacoflip. Enquanto as pessoas estão distraídas nas suas muitas religiões, ou contando as histórias da Bíblia para as pessoas, estão distraídas nos seus muitos meios de ganhar dinheiro, os verdadeiros pregadores se preocupam com a alma, com a salvação. Porque tudo o que você vê sobre Angola, o diamante, e tudo o que você vê, as riquezas, e tudo isso que há aqui, um dia tudo isso vai perecer. Você mesmo que está me ouvindo. Hoje você pode ser um poderoso homem. Você pode se chamar João Lourenço. Você pode se chamar Unito. Ou seja lá qual grande homem existe hoje sobre a Terra. Afonso Nunes. Mas um dia você vai morrer. E você tornará-se em nada. Você só é alguma coisa aqui. Isso que as pessoas precisam saber. Os presidentes, os grandes homens da Terra, que seja religioso, que seja econômico, que seja o caso de alguém famoso na televisão, só é grande aqui diante dos homens. Um dia você vai morrer. E você irá prestar conta a Deus de tudo o que você fez sobre a Terra. E se você foi sobre a Terra um líder religioso ou um membro de uma igreja, de uma religião, o seu julgamento será mais pesado do que aquele que não conhecia nada sobre Deus. Que o Deus vivo possa ajudar os filhos de Deus em Angola para reconhecer aquilo que Deus faz hoje por meio de um profeta vivo, que é o profeta Capitão. Então, conforme puderam aqui acompanhar, são palavras do apóstolo Deltamar Costa do Brasil e agradecer imenso pela paciência, pela oportunidade que teve e acompanhar esta puta. Aplicativo Profeta Cacofilipe Oficial Para Android e Iphone Fotos e vídeos, canções e pregações Tudo sobre o Profeta Cacofilipe e um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, O aplicativo Profeta Cacofilipe Oficial é para você.